Um dos lançamentos da linha social da Democrata é a linha Oliver. Ela é composta por sapato e por bota. A linha Oliver traz essa tendência de solado mais claro, com um leve detalhe aqui na parte do calcanhar, com esse tapete que é a parte de baixo do solado escuro, preto, para ele não aparecer tão sujo. Ele também é todo pespontado no contorno inteiro do sapato. Tem essa vira em couro que traz um charme bem diferenciado para ele, e todo feito à mão. A parte da frente, a biqueira, ela é lisa, e ele traz esses leve pigmentos aqui com detalhe no calçado. Eles são calçados de amarrar, ele veio na cor preta também, com essa vira, bem bonito. Ele traz essa palmilha, um democrata, bem confortável, você pode ver que ela é bem molinha, todo escrito democrata, trazendo esse conforto um pouco maior. E a bota também, ela é um pouquinho só mais alta que o sapato, pouca diferença. Também ela veio na cor mouro, mogno, ela tem essa apurração em tecido, trazendo esse detalhe, um charme maior para o interior do calçado. Para você utilizar esses sapatos, botas, recomendamos sempre utilizar um cinto. Aqui nós temos o cinto na cor mogno, que combina com o sapato, ou cinto preto social, para usar o calçado preto. Lembrando que o cinto sempre tem que combinar com o couro, então é o couro do cinto com o couro do sapato. Vem aqui para a Democrata do Moura Shop, ou compre no site da Democrata, utilizando o nosso código de vendedor.